Pare e pense, você acha mesmo que Jesus, o pastor dos pastores, convenceria suas ovelhas a acolherem lobos em meio ao rebanho? Porque é exatamente essa a proposta asquerosa e absurda feita pelo pastor Boussocrente, Marco Feliciano em cima de um altar. E na ponta do pastor não tinha assim? Delegacia de crente a São Daiano não é a vigésima quinta DP, não é a décima terceira DP. Delegacia de crente a São Daiano se chama Círculo de Oração. Explica isso para o jovem que está do seu lado, que talvez ele não compreenda, porque é uma delenacia, é onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia, é dar queixa, leve para as irmãs do Círculo de Oração. Você entendeu a proposta do sujeito? Transformar as igrejas em esconderijos de bandidos, acobertando toda sorte de criminosos, principalmente aqueles criminosos que você mesmo flagra, por exemplo, assediando meninas, assediando esposas, assediando crianças dentro da igreja e que tem sido uma vertente constante dentro de igrejas. Vire e mexe, a gente tem notícias de pastores que em vez de estar levando a palavra de Deus para as pessoas, está assediando sexualmente, corrompendo a juventude. Aliás, é por isso, inclusive, que ele faz esse alerta especial para a juventude, porque os jovens não querem aceitar serem assediados por esses velhos babões inescrupulosos com seus cheios de dedos avançando para cima de mulheres e de jovens dentro de igreja e não estão deixando barato. Aliás, é por isso que aquele outro pastor da turminha deles, que ele já saiu indefesa algumas vezes, o tal do Valadão, também quer que os jovens, que você, não deixe seu filho ir para a faculdade, se formar, abrir a cabeça, melhorar de vida, para que você, seus filhos e netos sejam eternamente ignorantes, pobres e sejam eternamente dependentes dos interesses deles, para que eles se usem como massa de manobra para fazer seus arranjos políticos por aí, inclusive, agora a gente sabe, transformando até os templos em verdadeiros esconderijos para bandidos. Aliás, é sempre bom lembrar, inclusive, que ele está incitando as pessoas a cometerem crimes, porque desde 1940, e é tipificado no Código Penal brasileiro, que ninguém pode acobertar criminoso, você não pode fingir que não viu, mas parece que o seu pastor Feliciano, que adora pregar moralidade para os outros, na prática, tem essas propostas imorais e aparentemente, supostamente ilegais, já que confronta diretamente com o arcabouço legal brasileiro. E você, surpreso em ver mais essa excrescência saindo da boca deste fariseu? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos desmontar essa gente imoral, que usa o nome de Deus em vão para se dar bem, mas está sempre dividindo as pessoas, e afastando as pessoas de Deus, da lei e da pátria. Porque é exatamente isso que esse discurso nojento, asqueroso quer. Quer fazer com que você seja cúmplice de bandido que usa a igreja para se esconder.